Hoje é o dia mundial de combate ao trabalho infantil. Uma data para nos lembrar da importância do enfrentamento constante dessa prática, já que é alarmante a quantidade de crianças e adolescentes que ainda são submetidos ao trabalho. A reportagem é de Daniela Ramalho. Quando penso em infância e adolescência, penso em algo sagrado, em proteção, em futuro, em afeto e cuidado. A frase faz parte do poema do cearense Braulio Bessa. Com literatura de cordel do baiano Ari Falcão, a obra deu vida à luta contra o trabalho infantil. Durante este mês de junho, uma campanha promovida pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a OIT, a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, busca conscientizar a sociedade sobre a gravidade dessa violação dos direitos humanos. Cards nas redes sociais, banners para sites, spots de rádio, podcast e outras atividades em todo o país lembram a data. A Constituição Federal Brasileira veda qualquer trabalho antes dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Uma modalidade de trabalho protegida que agrega renda, qualificação profissional e escolarização. Meninas e meninos de até 12 anos são considerados crianças pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre as atividades diárias, o brincar pode e deve ser uma prioridade no cotidiano, mas a realidade está longe disso. Dados do IBGE apontam que no Brasil cerca de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. Os números são de 2019, de antes da pandemia, ou seja, a situação pode ser ainda pior. Além disso, os tipos mais graves de trabalho infantil não constam nesta pesquisa. Ela não contempla algumas piores formas de trabalho infantil. Há exemplo do trabalho infantil no tráfico de drogas, que quase ninguém fala sobre esse tema, a exploração sexual de crianças e adolescentes, e também o trabalho infantil doméstico. Contempla uma parte do trabalho infantil doméstico, mas não todo, porque é muito subnotificado e muito invisibilizado pelas próprias condições em que é exercido, dentro da residência de famílias. Então, eu diria que três piores formas de trabalho infantil, duas não são contempladas de hipótese alguma e uma parcialmente contemplada. No restante do mundo, os números aumentaram entre 2016 e 2020. Crianças de 5 a 17 anos que realizam trabalhos que podem prejudicar a saúde, segurança ou a integridade psicossocial, subiu para 79 milhões. Nesta segunda-feira, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E pelo poema de Braulio Bessa, o brincar é fundamental, é força de expressão, pipa, bola, boneca e peão, é exercitar a imaginação. E pelo poema de Braulio Bessa,